Opa! Fala aí meus amiguinhos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Wagner. Estamos começando mais um vídeo nesse canal e o vídeo de hoje é mais um da série que eu trago coisas que eu aprendi com pessoas que fizeram a diferença aí na minha jornada no mundo digital. E no episódio de hoje eu vou trazer um cara que ele foi assim, uma das primeiras pessoas que me ensinaram um pouco desse mundo de marketing digital, que me fizeram aprender a começar a ver um pouquinho de dinheiro e foi muito, muito legal. E esse cara é o Conrado Adolfo e eu separei aqui três coisas que eu aprendi com ele eu tenho certeza absoluta que vão te ajudar e eu vou assim, passar o que eu aprendi, qual é a minha visão sobre isso e como pode te ajudar. Então já estou aqui com o meu post-itzinho, vamos lá porque aqui o conteúdo é direto e reto. Primeira coisa, e assim, deixa eu só fazer um parênteses antes, eu conheci o Conrado bem no começo da minha trajetória era um momento, cara, que eu tava com muita dificuldade financeira, eu fui no curso que ele tinha lá em São Paulo que chamava Método 8Ps, porque tinha Wagner, porque no momento que eu tô gravando aqui a gente tá num momento de pandemia e não está acontecendo mais. Mas espero que você esteja assistindo já no momento que tudo isso tenha passado e já, esse curso já esteja sendo realizado novamente. Enfim, eu tava num momento de muita dificuldade eu precisava muito fazer o negócio acontecer e, cara, me ajudou demais as coisas que eu aprendi lá e eu separei três coisas que viraram minha chave que pra mim, até hoje, fazem parte dos meus valores dentro do meu negócio. Então vamos lá, sem mais delongas. A primeira coisa, cara, que eu quero compartilhar com você que eu aprendi, que, cara, entrou na minha cabeça de uma forma absurda é Conteúdo define audiência. Conteúdo define audiência. O que isso quer dizer? O seu conteúdo vai atrair um determinado público. E é por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com aqueles conteúdos que nos viciam. Então, por exemplo, assim, se eu fizesse uma página só sobre... Se no meu perfil, lá no Instagram ou aqui... Enfim, vamos pegar o exemplo do Instagram. Se no Instagram eu só fizesse meme, eu muito provavelmente atrairia muito público, mas seria um público que não, muito provavelmente, que não seria um público que estaria interessado em sentar o do bom e estudar. Sacou? Porque quando você traz muito entretenimento, você traz muito aquela parte de brincadeirinha, aquele negócio leve, não é um negócio, cara, vamos sentar, vamos ensinar você a fazer isso daqui, nananã, nananã, nananã. Então, assim, eu tô dando um exemplo de meme e eu não tenho nada contra meme, pelo contrário, eu acho que você tem que fazer. Mas o que eu tô querendo trazer é assim, quando você faz um conteúdo só de entretenimento, você tende a atrair um público que só quer entretenimento, entendeu? Então, assim, vou dar um outro exemplo pra você. Eu lembro até hoje uma vez que uma menina me mandou um direct lá, uma aluna me mandou um direct e ela falou assim pra mim, Wagner, no meu perfil só tem homem e eu preciso, e eu trabalho, né, como modelo, como influenciador digital e eu preciso divulgar marcas de biquíni e essas marcas, elas preferem, obviamente, que o meu público seja mulher. E, assim, o que que acontecia no perfil? O conteúdo que ela tava postando atraía muito o público masculino, entendeu? E eu comecei a falar, começa a colocar algumas dicas aqui no meio, começa a mudar a sua comunicação, a falar, como se você estivesse falando só pra mulher e isso, com o tempo, vai mudando. Mas isso é uma coisa que você tem que prestar muita atenção. Ai, Wagner, fiquei preocupado agora. O que que eu posso fazer pra, no meu conteúdo, não atrair o público errado? Cara, pode ser que acabe atraindo. Eu vou dar um outro exemplo pra vocês. Eu, uma das coisas que eu sempre tento me posicionar é pra não atrair tanto o público adolescente, não atrair tanto o público teen. E por que isso? Porque, cara, a minha pegada é uma pegada mais profissional. Eu quero ensinar as pessoas a usarem isso pro negócio delas. E a maioria dos adolescentes ainda não tem um negócio. Eles querem fazer isso mais pra curtir, como hobby, enfim. Então, assim, eu sempre tento me posicionar dessa forma. Conteúdo define audiência. Nunca se esqueçam disso. Mas não precisa também ficar assim, ai, meu Deus do céu, e agora? Vai fazendo, você vai pegando o jeito fazendo, tá bom? Número 2. Essa daqui também é muito boa. Era uma coisa, assim, que o Conrado falava. Não é sobre você. Então, eu lembro até hoje, eu tava lá no curso e tal, uma mulher falou assim Ah, eu tenho muita dificuldade de gravar stories porque eu não consigo ir no salão todos os dias. E a hora que ela falou isso, no começo, né, eu tava bem no comecinho, eu falei assim Mas, assim, por que eu deveria ir no salão de cabeleireiro todos os dias? E, obviamente, como homem, eu não entendi, né? Mas era pra estar produzida, pra estar arrumada, pra estar bonito, pra estar bonita, né? Apresentável, vamos dizer assim. E daí, eu lembro que o Conrado só falou isso daí. Quem disse que é sobre você? Quem disse que é sobre o seu cabelo, né? Então, assim, o não é sobre você diz muito de, cara, você tá fazendo isso como uma doação. O que eu estou fazendo aqui é uma doação. O meu canal do YouTube é um lugar onde eu dou o conteúdo que eu aprendi, que eu tive com a minha experiência, com coisas que eu estudei. Isso é uma doação, entendeu? Então, assim, não é sobre mim. Ah, cara, agora são 10 para 7 da manhã de uma terça-feira. Eu ainda tô com uma cara, com a cara meio inchada, meu cabelo não tá nem de perto, a melhor coisa. Mas, cara, eu tô aqui doando e eu tenho certeza que quando vocês... Eu tenho certeza que coisas que eu falar aqui, que fizer sentido pra você, cara, vai virar uma chavinha e isso vai muito além do meu cabelo ou da minha cara amassada, tá bom? Então, número 3, cara. Sucesso é uma decisão. Isso daqui é uma coisa que, quando entrou no meu coração, velho, fez muita diferença. O que que, né, essa frase, sucesso é uma decisão, quer dizer? Quando você toma a decisão, cara, eu vou fazer isso daqui dar certo? Aí, meu amiguinho, minha amiguinha, é só a questão de conhecimento e execução, entendeu? Eu, Wagner, eu tenho uma crença que é o seguinte. Absolutamente qualquer coisa que a gente quiser, a gente consegue. Eu penso assim, entendeu? Eu coloquei isso na minha cabeça. Qualquer coisa que eu quiser, eu consigo. Só que eu preciso, muitas vezes, de conhecimento e preciso de tempo pra isso acontecer. Só que se eu quiser, eu vou fazer isso acontecer. E eu criei uma mentalidade forte em volta disso, sabe? Então, assim, eu coloquei na minha cabeça que, cara, não existe, não existe muito. Aprende a fazer e faz, aprende a fazer e faz, aprende a fazer e faz. E essa frase, sucesso é uma decisão, ficou muito forte na minha cabeça, que é se eu decidi que eu quero ter sucesso, agora eu me comprometo comigo mesmo e vou buscar, sacou? E é uma coisa que eu quero, cara, escreve num post-it, coloca ali do lado da cama, coloca na geladeira ali, coloca em algum lugar. E, cara, toma decisão. Sucesso é uma decisão. Se você decidir que você vai ter resultado, cara, ninguém vai te segurar. A maioria das pessoas, elas não fracassam, elas desistem. E, se eu não me engano, é o Ayrton Senna que fala isso, que as pessoas desistem porque é muito mais fácil desistir. Desiste, ah, não deu certo, muito difícil, sabe como é, ajuda aqui, não é pra mim, nananã, nananã. Enfim, é isso aí. Galerinha, espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo. Se ele te ajudou, não esquece de se inscrever no canal. E eu já quero pedir mais uma coisa, cara. Não esquece de deixar seu like aqui. E eu espero, e assim, vou fazer um momento vidão mesmo, cara. Só deixa o like que você te ajudou. Se te ajudou, não esquece, porque isso é muito importante pro canal, tá bom? Tamo junto demais. Até a próxima. Tchau. Tchau.